A universidade permanece em greve e não existe previsão para o início das aulas. Após serem adiadas pela segunda vez, as matrículas foram suspensas por tempo indeterminado. A adesão dos professores à greve nacional tem motivos fortes. Nossa principal reivindicação é a defesa do caráter público da universidade. Então nós temos entre as cinco principais negociações, sendo essa a primeira, nós temos condições de trabalho, autonomia universitária, reestruturação da nossa carreira e a valorização salarial entre ativos e aposentados. Em todos os corredores, a situação é a mesma. Todas as salas de aula se encontram trancadas e sem previsão para voltar a receber alunos e professores. Entre os alunos, as opiniões são as mais diversas. O Edenilton é aluno de psicologia da instituição e apoia as reivindicações dos professores. Conhecendo um pouco da realidade, a nível nacional se faz necessário. É o único meio que eles viram e que nós vemos também que se pode chegar a um denominador comum. O Jó é acadêmico de engenharia elétrica e se preocupa com os danos que a greve irá gerar aos alunos. Eu acho ruim porque a universidade já tem um calendário programado. Aí a partir do momento que inicia-se uma greve dessa, você atrapalha esse calendário. Aí a gente vai ter que repor esse tempo que foi perdido. Aí atrapalha a gente em outros períodos. A gente pode ficar aí no final do ano, ter que pagar os horários que a gente não pagou ainda. A suspensão da matrícula acarreta no atraso do início das aulas. Em nota, a reitoria informou que as novas datas só serão publicadas após a reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que irá ocorrer na próxima sexta-feira.